E no mês de conscientização para o câncer de mama, o CEPOM está organizando um workshop e também um mutirão de reconstrução mamária. O Arlis Amaro tem os detalhes da programação ao vivo pra gente. Fala, Arlis. Olá, esse é o quinto workshop promovido pelo CEPOM, o Centro de Pesquisas Oncológicas do nosso estado, local de referência para esse tipo de atendimento e pra gente ter ideia do trabalho realizado aqui no CEPOM, só nos oito primeiros meses, o CEPOM realizou mais de 4.800 atendimentos pras pessoas passando por essa situação do câncer de mama. E nesse outubro rosa, momento oportuno pra gente falar sobre isso, sobre esse workshop. Por isso eu tô aqui com o médico doutor Carlos Gustavo Cripa, que é médico mastologista, tá organizando esse workshop que é voltado pra equipe médica, né doutor, pra capacitar os médicos nesse processo de reconstrução mamária e nesse atendimento tão importante, não é isso? Bom dia, na verdade tem vários objetivos. O primeiro objetivo é dar uma oportunidade a mais pras pacientes que estão aguardando por essa reconstrução, que é muito importante e muitas vezes simboliza o término do tratamento ou a devolução de algo que elas perderam, com foco na qualidade de vida e no seu bem-estar que é muito importante após a cura. E depois uma oportunidade também de haver uma troca de experiência e uma atualização na questão da reconstrução mamária, que é uma cirurgia extremamente complexa e ainda precisa ser mais difundida do nosso estado. Doutor, e nesse workshop também cirurgias vão ser realizadas pra que os médicos possam se especializar nesse tipo de procedimento? Com certeza. Faremos 10 cirurgias. Esse já é o nosso décimo mutirão. 10 pacientes podem não parecer muito dentro das pacientes que estão aguardando, mas pra cada paciente que vai ser submetido ao procedimento é um grande benefício. E ao longo dos anos já acumulamos um grande número de pacientes beneficiadas. E além disso, levar essa atualização de tecnologias, de técnicas cirúrgicas, trazendo aqui profissionais renomados do Brasil e até da Argentina, que vão se juntar a nós pra ver essa atualização e esse ganho a mais de experiência, trazendo pros médicos de Santa Catarina. Muito legal. Doutor, aproveitar esse momento. Importante a gente reforçar pra quem nos acompanha também que o diagnóstico precoce é uma das principais ferramentas pra salvar vidas no processo de câncer. Fala um pouquinho pra gente sobre a importância do autoexame e a importância do cuidado contínuo também quando a gente fala de câncer. Exatamente. Hoje a nossa média de cura é de 80% a 83% em 10 anos pro câncer de mama. Isso porque os nossos casos, muitas vezes, não são tratados com diagnóstico precoce. Caso a gente consiga o diagnóstico precoce em todos os casos, essa chance de cura vai pra 90%, 95%. E quem nos dá o diagnóstico precoce é a mamografia. Por isso a importância da mulher, acima de 40 anos, realizar a sua mamografia anualmente com o objetivo de fazer a detecção precoce do câncer de mama. Pra gente ter noção da magnitude do problema, uma a cada 10 mulheres vai ter câncer de mama. E ele não avisa. A mulher nunca está preparada e a qualquer momento ela pode se deparar com essa situação. E o diagnóstico precoce é realmente a grande arma pra gente transformar essa realidade. Obrigado, doutor, pelas informações. Parabéns pela iniciativa do workshop. E é claro, como o doutor reforçou, o autocuidado sempre é importante. E precisando do apoio médico, o CEPOM está aqui com os médicos capacitados e atualizados pra atender quem mais precisa de ajuda nesse momento. Voltamos ao estúdio.